Música E fala aí pessoal, quem fala aqui é o Luiz, estou trazendo mais um vídeo para o canal Games Radical E a gente vai continuando aqui com o nosso desafio Golias, o desafiante da vez é a BMW X5M de 2011 E ela que está aí na classe A800 e é um herói dos utilitários esportivos Ela está com algumas diferenças, ela não está com a redução full de peso Mas diferente da Z4, pelo menos a gente conseguiu chegar aí a uma categoria correta, digamos assim Bom, sem mais demoras, vamos jogar aí na tela para vocês os líderes da classe A800 Onde a gente tem aí na primeira posição ainda o Auto Union Type D 1939 com tempo de 10.38.913 Esse tempo que por sinal eu já comentei que a gente vai desconsiderando aí até o momento Porque realmente é um carro de uma categoria que na pista do Golias acaba se destacando muito em relação aos outros Então vamos pegar aí o segundo lugar, que a gente tem o Renault Cru RS 197-2007 Que fez o tempo aí de 10 minutos, 46 segundos, 656 milésimos Um tempo aí muito bom, que inclusive é um carro recente que surgiu aí na tabela Bom, da categoria a gente não vai colocar nenhum aí E não que a gente já tem dois carros da classe S1-900 lá, né Então realmente, infelizmente, para a X5 ela não tem muito o que fazer Então bora para a pista e vamos ver o que esse carro aí consegue trazer para a gente de novidade O que ele consegue trazer aí para a gente de resultado, né Eu estou com uma pintura aqui que eu tenho certeza absoluta que não é da BMW Mas foi a única pintura mais ou menos que eu achei E não sei porque, eu não estava conseguindo procurar outras Eu acho que é um carro que não tem tantas pinturas legais assim disponíveis Pelo menos aparentemente Então peço que vocês relevem aí um pouco Não devo ficar mostrando muito, né Só nesse início aqui mesmo Até porque a gente está fazendo analogia a uma coisa que eu particularmente odeio E enfim Foi essa pintura mais ou menos que eu achei Achei legalzinha E coloquei aí Mas aqui no vídeo eu já estou me arrependendo de ter colocado ela Poderia fazer um outro vídeo com outra pintura? Poderia, né pessoal? Mas vamos do jeito que está mesmo Porque é que nem eu falei Eu não encontrei uma outra pintura mais decente Vamos ver como é que a X5 vai se sair aí na pista Como eu tinha comentado inclusive em um dos vídeos aí Clarice de reprodução do festival Aquele cara estava realmente usando a X5 Essa traseira mais quadradona aí A X5 ela não deixa enganar É interessante, uma coisa legal, né Que a gente pode considerar aí É que a X5 A X6 E até a X7 Elas são carros que em acessórios Elas não tem muita diferença Olha que coisa legal Então por que que esses carros se diferem? Vamos lá Primeiro o X5 e o X7 São carros família Né? São carros pensados aí Mais pra família O X6 por sua vez Ele já tem aquela cara mais esportiva Como eu tinha comentado com vocês Então ele acaba sendo um veículo pensado assim Pro cara que quer um carro um pouco mais espaçoso Confortável Cheio de utilitários únicos, né Que é uma coisa que a X6 oferece E ao mesmo tempo ele quer um carro Com uma cara mais esportiva Um carro mais malvado Vamos assim dizer, né A X7 e a X5 Então o que que seria a diferença delas? Primeiro o tamanho A X7 é maior do que a X5 A verdade é o maior carro da BMW Se eu não me engano Eles estavam de lançar a X8 Não sei, não tenho informação Se lançaram a X8 Mas se não tiverem lançado Quem detém o título aí De maior carro da BMW Ainda é a X7 A X5 é um carro Cinco lugares, né Dá pra botar 7 Tranquilamente Como qualquer SUV Você transforma o porta-bala Em dois assentos a mais Mas a X7 Ela já é um carro De... Não sei se é de 7 ou 8 lugares Naturalmente, cara Ela é muito maior Ela é muito comprida Tanto é que ela tem esse assento Essa terceira fileira de assentos E ainda tem porta-mala E não é um porta-mala pequeno É um porta-mala decente Tipo, o carro tem Então, tipo Ela é muito mais comprida É um carro Muito, muito, muito show Claro que, assim Ah Você tá falando que elas Têm os mesmos acessórios Mas a X7 Tem coisas que não tem na X6 E nem na X5 Ela tem recursos Bem mais tops Sim Ela tem um painel Com design bem diferenciado Mas aí você tem que lembrar A diferença de preço De uma pra outra, né Tanto é que se você pegar Na verdade Você vê que elas tem Praticamente os mesmos acessórios Que o preço De uma X7 Aqui no Brasil É... Com... O mínimo, né Com apenas o que oferece pra vocês Né Logo assim de cara Eu não quero nenhum adicional no carro Eu quero o carro do jeito que ele me é oferecido Se você pega a X7 e a X6 É o mesmo preço Tem exatamente o mesmo valor A diferença tá na quantidade de adicionais Que eu posso colocar de uma em relação a outra A X7 tem muito mais opções de adicionais Do que a X6 Né Então a gente tem essa diferença aí Entre os carros Aqui no... No Fosa Aí é um dos carros aí Que eu vou defender Não ter aqui É a X7 Porque a X7 Ela não tem uma justificativa Dela estar aqui Porque ela realmente é um carro muito grande É um carro Literalmente Família Tem um motosão Obviamente Porque É da BMW Botar Motores Potentes Em seus veículos Mas no jogo de corrida Não tem justificativa Você botar um carro De luxo Extremo Como é a X7 Inclusive Cabe um número de pessoas Absurdo Né Sete É Sete ou oito pessoas Não me recorda o certo agora Então a X5 Ela já atende Esse Parâmetro aí De carro SUV De luxo Né E ao mesmo tempo Por ser um carro menor Assim É mais potente Tanto aqui no jogo Quanto na realidade Né Porque a potência Ela não está Associada somente A quantidade de cavalos Que a gente tem no carro Ela também A potência Ela também está associada Ao peso do veículo E a X7 Ela tem tanto Tanta carcaça a mais Que mesmo ela tendo Um motor maior E mais potente Ela ainda assim Deixa um pouquinho A desejar Justamente por Se limitar Devido ao seu piso Né E Fora A quantidade de adicionais Que tem Que é uma coisa Absurda Né É um carro assim Eu acredito Que se você Chegar lá E quiser sair Com uma full Full mesmo Assim Com tudo Que você tem direito Não deva ficar Por menos De 800 mil Entendeu Isso Assim Você já pensando Em pegar o modelão Dela top Já pensando Com todos os acessórios É Uma pintura diferenciada Com certeza Ela vai passar Dos 800 mil Muito fácil Devido a quantidade De acessórios Que ela te oferece Isso Que a gente Já tem que considerar Que é um tipo De carro Que já vem Com teto solar No modo padrão Já vem Com banco de couro Já vem Com roda liga leve Já vem Com opções De pintura Fantásticas Então Tipo assim É uma É uma escolha Realmente a mais É uma coisa Bem particular Assim É ter realmente Aquele a mais Assim Pra gastar E falar Não Eu quero O carro Do meu jeito Eu quero Eu quero Uma coisa Única Porque acaba Que A hora Que você Diferencia Um carro Do outro É nos Adicionais Que você Coloca Nele Na hora Da compra Por exemplo O que vai Fazer com que O meu carro Seja diferente Do vizinho Vai ser que Eu não quero Que ele saia Com aquela pintura Padrão Zona Eu vou escolher Uma outra pintura Aqui Vou colocar Uma pintura Diferente Meu vizinho Não vai Colocar Mesmo Pintura Que eu Até pode Colocar Mas vai ser Mais difícil Mas aí Eu coloco Um acessório Diferente Que o dele Não tem Enfim Acaba que Você monta O seu carro Do seu jeito Ele fica A sua cara No final das contas Eu tô achando Essa aqui Bem lenta Essa X5 Pra classe A O tempo Que a gente Tava esperando Era na casa Dos 10 e 46 Se eu não me engano Era o tempo Do Cleo Novamente Estou ignorando Sim O tempo Do Auto Union Não que ele Não merece Estar ali Ele merece Estar ali A questão É que ele É Uma peculiaridade Aqui Ele é uma coisa Que tá fugindo Da curva Ele tá além Da curva Aqui pra gente Então sim A gente Tá considerando Outras coisas Aqui também Mas Pode ser Que chegue Pode ser Que não Chegue Tudo vai Depender Aqui Do carro Vamos lá Lembrando Pessoal Que esse vídeo Tá saindo Pra vocês Aqui na segunda Feira E na quarta Feira A gente Vai ter Uma live Hoje Já saiu No canal O vídeo De anúncio Da live E no domingo Saiu o vídeo De anúncio Da Do for fun Eu sei que Teve um Desafio goleza Que eu comentei Apenas Do Como se diz Eu comentei Que eu tinha Feito apenas Um vídeo Pros dois Mas na verdade Não Eu acabei Optando Por separar Pra ficar Uma coisa Mais organizada Mais interessante Pra vocês Acabou Que talvez Eu também O pitch Por Aventura online Ao invés de sair Como um vídeo Talvez eu faça Na live Algumas aventuras Classificadas Eu acho que vai ser Bem interessante Vai ser bem legal Talvez eu faça Umas três ou quatro Aventuras classificadas Pra não fazer a mesma coisa Que a gente fez Na live passada Então eu vou aproveitar E vou deixar A classificação Pra isso aí Então a gente vai fazer Isso aí na live Também Eu comentei no vídeo Também que saiu mais cedo Então eu estou usando aqui Só pra Reforçar Nove e vinte e um Na curva aqui Do moinho Um minuto Pra chegar lá Impossível Acho Bem Improvável Então vai ser um resultado Muito Interessante Pra x5 Não Ela vai ficar bem Abaixo mesmo Do esperado Aí pra gente Até porque A relação de marcha Dela também Não está ajudando Ela muito Temos que Levar isso aí Em consideração Também Uh A subidinha A gente perde Muita velocidade Cara É Não vai ser Um resultado Muito interessante Não Mas a gente já estava Prevendo isso Pelo que A gente estava Desenrolando Aqui Já estava Um pouco na cara Que não ia Dar pra chegar Muito Muito perto Do tempo Talvez uns 10 e 55 De tempo Pra ela Não Acho que 10 e 55 É muito Não sei Acho que vai ser Mais ou menos isso 10 e 55 É Vai ficar mais ou menos Quase 10 e 55 Tá vendo Eu estou bom de previsão Ainda Pessoal Estou conseguindo prever Bem ainda As coisas Bom Se vocês gostaram Do vídeo Não esqueçam de Se inscrever no canal Deixar o like Que ajuda a gente demais Até o próximo vídeo Valeu E fui E